Música Meu amor, ainda te amo Meu amor, ainda te quero Meu amor, ainda te chamo Meu amor, ainda te espero Veja bem, te dou uma chance Pra acender o nosso romance Mas pra mim, você é criança Mesmo assim, te dou esperança Você ganhou o meu coração Me deixou assim dominado E eu só quero o teu perdão E ficar sempre do seu lado Você é meu boninho Você é meu girassol Você é meu dedinho Você é meu rochimó Xa-la-la, xa-la-la-la-la-ya-la Xa-la-la, xa-la-la-la-ya-la Meu amor, ainda te amo Meu amor, ainda te quero Meu amor, ainda te chamo Meu amor, ainda te espero Veja bem, ainda te amo Veja bem, te dou uma chance Pra acender o nosso romance Mas pra mim, você é criança Mesmo assim, te dou esperança Você ganhou o meu coração Me deixou assim dominado E eu só quero o teu perdão E ficar sempre do seu lado Você é meu boninho Você é meu girassol Você é meu dedinho Você é meu rochimó Xa-la-la, xa-la-la-la-ya-la Xa-la-la-la-ya-la Xa-la-la, xa-la-la-la-ya-la Xa-la-la, xa-la-la-la-ya-la Meu amor